Oi gente, eu estou aqui como observadora internacional das eleições da Venezuela, então as megas eleições que é para governador e para prefeito, que aqui se chama Alcárez. Nós estamos aqui nesse centro de votação, que se chama Fé e Alegria, e já dá para ver as pessoas que estão entrando para votar. Aqui tem as informações de segurança para a questão de Covid, também as normas de segurança e listas com os nomes das pessoas desse centro de votação. Tudo está bem tranquilo e eu acho que a votação vai seguir com essa tranquilidade. Me gustaría saber como é que se acha a segurança, como está o dia de hoje. O dia de hoje todo mundo faz sua escola normal, sem nenhum tipo de votação, onde uma pessoa pode votar na mesa que ele toque e sem nenhuma intervenção. Nós apenas nos dedicamos a dirigirmos a ela para que votassem a votação e guardassem a segurança. E está fazendo uma eleição tranquilo? Tranquilo, não foi completamente normal, sem muita culpa. Muito tranquilo. Graças a Deus, até aí, até o momento, tudo tranquilo. Está tranquilo que você tem. O que é que você faz para decidir o voto? Sim, olha, simplesmente com ter o direito de votar e elegir, é o candidato ou não. Sim, como você está feliz de seus candidatos, com base em periódicos, tem a internet? Não, o suficiente com o dia a dia mesmo. Com o dia a dia mesmo? Sim, graças a Deus. Obrigada. Sabe, você tem que ver com o dia. Sim, graças a Deus. Se você tem que ver com o dia a dia mesmo por quinta e seis minutos para ver com o dia a dia mesmo. Se você tem que ver com o dia e o dia, o dia a dia e o dia a dia a dia. Obrigada. Então, ela tem que ver com a dada. Que vai com a dada. A máquina anuncia que já o leitor exerceu seu direito, expulsa o controdata, o verifica e o introduce aqui, na caixa de roubados. Jornalismo independente, análise, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.